Olá pessoal e antes de viajar para São Paulo para mais um dia de gravações do seu programa no SBT Virgínia foi até a escolinha da Maria Alice para receber as homenagens do dia das mães que será comemorado agora nesse domingo e a gente sabe que é o primeiro ano da Virgínia recebendo esse tipo de homenagem já que é o primeiro ano que a Maria Alice está estudando e quem acompanha sabe que a Virgínia não mostra nada em relação à escolinha da Maria Alice ela tenta ao máximo preservar o nome da escolinha até mesmo por motivos de segurança né pessoal a gente sabe que tem muitas pessoas maravilhosas que acompanham essa família mas também tem pessoas ruins que estão só esperando algum momento certo para fazer algum tipo de mal então eu entendo perfeitamente essa atitude da Virgínia em não revelar onde a Maria Alice estuda e olhem eu havia mostrado aqui para vocês que a Virgínia resolveu doar aquelas roupas que ela iria fazer um bazar com a sua sogra com a Poliana lá para as famílias que estão sofrendo com as enchentes do Rio Grande do Sul e olhem só quem ajudou que atitude maravilhosa que cena maravilhosa Maria Alice ajudando a arrumar e a doar até mesmo as suas roupinhas para essas famílias que estão sofrendo muito e que Deus possa abençoar não somente a vida da Virgínia mas todas as pessoas que estão doando e que essas roupas possam chegar rapidinho no lugar certo e agora já estou aqui pronta para dormir e já vou de berço porque acorde cedo amanhã se Deus quiser e amanhã tem gravação do SBT bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia olha a xícara que eu escolhi feliz dia das mães para a dona do bom dia do melhor bom dia pessoal essa aqui é antiga José Fili chegou no final da música mas chegou e é isso, bora viver o que você está fazendo? ela ameaçou o mãe para o Felipe para a apresentação você vai... gente mas o Felipe ele vai... eu falei, Zé, é a apresentação dia das mães só que ele falou que ele quer ir para ver, eu não sei se pode será que pode? eu estou viciada ao ponto de passar sem roupa passar em cima da roupa e passar nossa fica bom, viu gente? misturar também o doce meu perfume está acabando já é o segundo esse aqui tem mais ah, meu perfume está tudo acabando saindo lá da escola da Maria Alice da apresentação já estou aqui no avião o Rui está indo com a gente hoje mamis Negão Rodolfi partiu hoje pegamos emprestado o avião do do Léo porque o nosso está em uma revisão e é isso que Deus nos acompanhe chegue no São Paulo e vou falar com vocês Jesus Deus, agora Nossa Senhora Jesus Maria José deixa que congelada tira de mim tá louca Jesus Maria José que 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 é isso pra que é isso motoreou motores será piloto nossa agora ai você tem uma coisa congelada de mim não passar pra mim esse medo esquisito graças a Deus nossa galera vocês tem noção não cheguei vomitando já não vou pelo amor de Deus tem condição nenhuma que a gente está pousando agora aqui em Judiá e que é perto né do SBT eu acho que a hora que a gente costuma vir é muito quente então o avião balança qualquer avião mas hoje balançou num nível que eu cheguei gofando cheguei aqui no SBT cheio de coisa gente vou mostrar pra vocês revista capa bi é capa a mão do ano olha que lindo caras obrigada foi incrível gravar com vocês fazer suas fotos tem dentro tem dentro né tem mas fica mais pra o final olha 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 a mãe do ano tem mais tem mais? vai pra frente nossa nossa eita avacelador sucesso de Regina Fonseca quem vê até pensa e olha também essa cesta da We Coffee que eu amo nossa acho que vou até deixar de almoçar pra comer simplesmente perfeita tá e já já a gente começa a gravar hoje eu tô uma coisa bem natalina valeu natalina valeu natalina vou passar o meu body splash que eu estou viciada que é de chocolate eu fico parecendo um bombonzão do Zé né gente do Zé né gente e aí eu venho com o VF Blanc nossa fica a junção pefa tá fica parecendo pão de mel fica parecendo pãozinho de mel olha o cheiro não é eu amo vou calar gente